Alexandre XRE300 Agora eu estou testando aqui o aplicativo de GPS Dessa vez eu estou usando o Hiri Hiri Rego Se eu me lembrar eu coloco o O nome e o link Aqui embaixo na descrição do vídeo Dessa vez está funcionando Ontem eu testei ele Não filmei Mas ele não funcionou Sem internet né Offline Ele ficou igual O Google Maps O sol está bonito ali Embaixo da nuvem Aí ele ficou igual o Google Maps Você saia Do lugar mas na tela Ele não dava sinal de GPS Não sei porque foi Talvez foi porque eu liguei o telefone Assim que eu liguei Já abri o O aplicativo e já iniciei a rota Talvez não deu tempo de inicializar os processos Mas deu essa bronca Então aí hoje tentei de novo Só que hoje eu fui com mais calma né Aí eu liguei o telefone A tela virou ao contrário Acho que devido a vibração aqui né Aí voltou ao normal a tela Aí eu liguei o telefone Aí deu um tempo Esperei os aplicativos Esperei os aplicativos iniciarem Aí fui para uma área aberta né Para dar sinal de GPS Aí abri o aplicativo Aí deu o sinal O sinal de GPS Aí tracei uma rota Tudo isso tudo offline né Sem Sem o Sem sinal de internet Aí Claro né Previamente eu baixei os mapas De Pernambuco e do Brasil Acredito que baixando de Pernambuco Ele baixou com mais detalhes E também baixei do Brasil Aí tracei a rota Tracei a rota E pronto, estamos indo aí Tá funcionando aqui Ele tá me guiando direitinho Fiz o teste de não ir por uma rua Que ele mandou Isso eu não tava gravando ainda Aí ele refez Refez o trajeto Ficou de bola Ainda Fica a dica né Se você fizer não funcionar Reinicia o telefone Espere um tempinho Para depois abrir o aplicativo E assim como eu baixei o mapa essa semana né Tudo atualizado E você pode atualizar quando quiser É só colocar no wi-fi e E baixar os mapas A sua Pode ir Pode ir Em hipótese alguma Invada a rotatória Desde os primeiros carros da rotatória passarem Ele mostra até o 3D aqui da arena Show de bola Tchau 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 a prova d'água né, você pode levar a chuva e tal e o celular vai estar protegido e você pode continuar usando, já o que ele usa, numa chuvada você tem que parar e retirar o celular e protegê-lo, se não quiser perder, e quando a gente viaja não tem como, sempre chove, é muito raro não chover, principalmente no verão, sempre tem chuva de verão, aqui no nordeste esse ano o período que não choveu foi de outubro a dezembro mais ou menos, ali você poderia viajar tranquilo que o céu de brigadeiro, limpo limpo sem nuvens, o céu ali tá bonito, ó Ó, estamos quase chegando no nosso destino, o ponto que eu marquei na estrada ali, só posso receber de referência aqui pro GPS Aí cara, é uma boa, porque você usa o GPS sem gastar os dados móveis, inclusive economiza a bateria do telefone, porque ele tá totalmente offline, sem chip de operadora, sem nada aí com isso a bateria dura mais, o telefone não esquenta tanto e evita até que ele trave agora é claro que no sol do meio dia, é bem possível que ele trave, porque ele vai sobreaquecer e por proteção, pra evitar que a bateria exploda, ele vai se desligar ou pelo menos ficar em stand-by ou pelo menos ficar em stand-by Hoje tá demorando mais, só porque eu falei Pronto, como eu já passei do destino ele tá pedindo pra voltar e é isso aí, show de bola meu velho Até o próximo vídeo Fui Fui